Para quem ainda não me conhece, eu sou o Robson da Catiúcia. E eu sou a Catiúcia do Robson. E nós estamos no canal Goianos na Ilha da Madeira. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o custo de vida. Aqui na Ilha da Madeira. Um tema também muito solicitado aqui nos comentários. Resolvemos aqui pontuar algumas coisas e estar fazendo para vocês esse vídeo aqui. Esclarecendo um pouco sobre o custo de vida aqui na Madeira. E aqui nesse vídeo vai ter uma dica bônus. Continue com a gente. E até o final para ter a dica bônus. Já não se esqueça de inscrever no nosso canal. Deixar o seu like aqui nesse vídeo. Faça o seu comentário, compartilhe nossos vídeos. E ative as notificações aí. Para você ficar sempre informado dos próximos vídeos que a gente vai colocar aqui no canal. Tá bom? Isso mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente gostaria de estar falando sobre o custo de vida. E morar aqui na Ilha da Madeira, Portugal. É que cada um tem um hábito de vida diferente. De repente o nosso custo de vida. A gente não vai expressar valores aqui, tá bem? Mas o custo de se viver aqui de uma forma em geral. Tipo assim, é porque a gente falar de valor é difícil, né? Porque cada um tem uma forma de viver, né? Tem uma pessoa que é mais simples. Tem outras pessoas que já gostam das coisas mais sofisticadas. Tem coisa mais cara. Então vai variar. Isso vai variar. Então o gasto da minha família às vezes é maior ou menor do que seria na sua família. Então a gente não pode estar relatando detalhadamente por causa disso. Depende de cada hábito. De cada família. Exato. A quantidade de pessoas a morar, né? É porque esse negócio de falar de valor é meio relativo, né? Sim. Então pra começar, um custo que a gente vai falar que vale a pena aqui, que é barato, é farmácia, tá pessoal? É, os remédios aqui não são muito caros, né? Os remédios, os preços são bem acessíveis. É possível, a gente comprou aqui um... Como chama aquele? Cercetamol? Por dois e pouco. Ibuprofeno. Ibuprofeno. Por dois e noventa. Então o preço é bastante acessível dos medicamentos, tá bom? Lembrando que se você tem a sua segurança social, quando vai ser atendido pelo público, você tem desconto, tá bem? Ainda fica mais barato ainda, né? Fica mais barato. Outra coisa é energia. Como é que é a energia aqui? A energia é mais cara. A energia a gente considera, de acordo com a nossa vivência, tá bem? A gente considera a energia um bocado, né? Caro. Em comparação daquilo que a gente pagava no Brasil, né? Isso, a gente tá fazendo a comparação com o que a gente tinha costume, né? Experiência, quando morávamos no Brasil, tá bom? A energia é um pouco mais cara. Até mesmo porque a energia daqui é uma energia mais cara pela geração ser um pouco mais cara também, né? A logística toda pra estar oferecendo energia aqui é um pouco mais complexa. Por isso, mais cara. Isso. Tá? Móveis caros. Gente, nós colocamos os móveis caros aqui porque quando nós estávamos de plano de vir pra Madeira, nós pesquisamos muito móveis. Sofá, cama... E não sabia como era, né? A gente não sabia. A gente queria comprar um tipo por essas sites aí de busca, mas em conta, de segunda mão. E, no entanto, eu achei bem caro, tanto eu como o Robson, os preços. Por ser de segunda mão, um bom produto que tivesse funcionalidade e que tivesse em um bom aspecto, estava caro e continua caro. E novo também é caro, né? E novo também não deixa de ser caro. Mas, assim, em outra partida, a gente pode também levar em consideração aqui que a maioria das casas que a gente vai arrendar já vem com a maioria dos móveis, né? Isso, é um benefício. O básico está tudo em casa. Não quer dizer que são todos, mas a maioria que a gente encontra tem, sim, os móveis. Sim, grande maioria das casas aqui para arrendar, apartamentos, moradias em geral, já tem a mobília. É, a mobília. É um grande benefício devido aos móveis serem eletrodomésticos, serem um bocado caros, na nossa opinião, tá? De repente, você que mora aqui acha em conta, compartilha aí conosco, deixa seus comentários aí, tá bem? Outra coisa, carro é mais caro que no continente. Sim, os carros são mais caros que no continente. É mais barato que no Brasil, eu acho, né? Sim. Mas é mais caro do que em comparação com os preços que a gente viu na internet do continente. E assim, tem até um colega nosso que compra carro do continente para cá. Ele trabalha com vendas, né? Compra e venda de carro. Então, ele vai ao continente buscar carro para vender aqui. Ele acha vantajoso para o negócio dele fazer isso. É um negócio mais em conta que ele faz, justamente porque o preço aqui é um bocado mais caro. Tá? Um bocadinho, mas é mais caro. Outra coisa, arrendamento. Tem até um vídeo falando sobre arrendamento, onde a gente explica sobre os preços aqui na madeira, mediante as informações de um T2, que é o que a gente mora. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês. Sim. Aqui. Aqui. Ou aqui. Aqui, por aqui. Eu não lembro, tá, gente? Com o lado que vai aparecer. Mas eu vou deixar o atalho aí para vocês estarem vendo o vídeo sobre arrendamento. E arrendamento aqui é um pouco mais caro, porque aqui é uma ilha turística, totalmente voltada para o turismo. Então, esteja preparado, você que quer vir morar aqui na madeira, porque o ordenado aqui gira em torno de 650 euros, tá bem? E arrendamento você vai estar gastando aí num T2 tranquilo, dependendo do lugar, 450 a 550 euros, tá? É, tipo assim, isso também é muito relativo, né? Também, igual a gente falou dos valores, é muito relativo, porque depende do tipo de T2 que você vai achar, né? Tem T2 de luxo e tem um T2 mais simples. Aí de luxo tem conta de mil, mil e duzentos euros, ou seja, muito maior que um ordenado. É como qualquer lugar no mundo, gente, vai depender muito do tipo do imóvel, então os preços vão variar de acordo com o imóvel, né? Das características daquilo que você procura. Exato, da localidade, tudo isso vai ser um fator que vai ser relevante no valor da renda. E lá no nosso vídeo a gente fala, né? Quanto mais perto do Funchal, da capital, mais caro é, tá bem? Isso. Então corre lá e vê esse vídeo. E, é... Então, tem umas coisas aqui que são caras, que eu acho interessante colocar aqui, eu coloquei Havaianas, porque as nossas conhecidas chinelas Havaianas aqui, brasileirinhas, que todo mundo usa, são caras. Reclusa imitações. Reclusa, ó, fazendo propaganda, gente. É, as Havaianas aqui são caras e as outras imitações são mais baratas, né? Mas a própria Havaiana, que é uma boa qualidade do nosso ponto de vista, ela é cara. Inclusive, tem uma loja na capital, pra quem quiser ir lá, conferir. É. Outra coisa, carne de vaca, carne vermelha. Cara. Cara ou barata? Você que é um legítimo churrasqueiro, gosta de uma espetada. É cara. Vale a pena, né? Claro, mas é cara. Vale a pena, mas não deixa de comer, não. É cara. Aqui, carne barata é carne branca. Carne de frango é barata. Ah, carne de porco também, é vermelha. É carne de porco também, é muito barata aqui. Essas carnes aqui são muito baratas. E às vezes tem umas promoções excelentes de frango, viu? Sim. O peixe, eu acho assim, mais ou menos. Depende do peixe. Tem peixe que é mais caro ou tem mais barato. Né? Apesar de estar na beira-mar, mas tem peixe que eu acho um pouco caro ainda. Por exemplo, o salmão, às vezes tá um pouco caro, né? Também é um peixe de primeira, né? A gente tá falando de peixe de primeira. Mas a carne vermelha é cara. Sim. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que vai ter uma dica bônus nesse vídeo, hein? Não esqueça da dica bônus. Fica aí atento, tá bom? Compras no supermercado, do dia a dia. Tem um vídeo nosso também falando sobre as compras no supermercado. A gente mostra, inclusive, os valores, né? Sim. Dos produtos do supermercado. Dos itens básicos do dia a dia, né? Da família no supermercado. Aí depois você confere também o que eu vou deixar aqui em cima pra vocês acompanharem. E como o supermercado é caro, na nossa opinião, em particular, eu não acho as compras daqui caro, não. Tá? O básico não, né? O básico não é caro. E se você sair um pouco daquilo que é o normal do dia a dia, vai onerar, claro, né? Como também em qualquer lugar. Se você quer fazer uma coisa, uma sobremesa, quer fazer um prato diferente e tal, uma carne específica, recheada, isso vai encarecer no final do mês. Mas, em geral, não é caro não, tá, gente? Por ser em comparação, assim, com o continente, a gente já teve por lá, não é tão caro as coisas do supermercado. Em relação ao continente, pode-se dizer que é quase igual, praticamente. Quase a mesma coisa. A gente, pelo menos a experiência que nós tivemos lá e aqui, não vimos tanta diferença de valores do supermercado, não. E em comparação com o Brasil, a gente acha que é mais barato. Ah, em comparação com o Brasil, eu acho que vale a pena. O Brasil. E aí, aqui, eu ainda coloquei que é importante no supermercado você ficar atento a produtos de cabelo. Mulherada aí, ó, que vem aqui, né, ou a turismo, ou morar, o creme de cabelo, condicionador, amaciador, shampoo. Fique de olho nas promoções, porque os preços, tinta pra cabelo é bem caro, eu acho muito caro, tá? Mas as promoções sempre tem, que são válidas, né? São válidas, realmente aqui existe promoção. Você pode vir lá, hoje tá 11 euros uma tinta pro cabelo, da marca X. Amanhã você vai lá... Tá 7 euros. Ela tá 7. No outro dia você volta, ela voltou pra 11, então aproveita as promoções. Aqui realmente... Fica atento as promoções. Há um marketing fiel, transparente. Pra quem aproveita sempre as promoções de supermercado e garante aí 30% de gasto a menos por mês, às vezes, né? Se ficar sempre atento as promoções. Se você ficar de olho só nas promoções de supermercado. Porque toda semana tem uma promoção de certos produtos. Você vai sempre comprar os produtos das promoções, você vai estar sempre economizando. Sim. Outra coisa, no supermercado é importante ficar atento às frutas. As frutas são caras? Não é que elas são caras. É que tem que estar em observação cotidiana aí da fruta do tempo. A fruta da vez, a fruta da época. É. Porque a fruta daquele período, ela sempre vai ser mais em conta. Tá bem? Se você quer comprar morango fora de época, você vai pagar caro. Exato. Então... Morango é engraçado, porque na época do morango você paga aí 1,90 euros, 2 euros no morango. E fora da época, você paga 5 euros no mesmo... 4,99 euros na mesma quantidade. É, engraçado. Então oscila bastante mesmo. Foi até bom Robson falar. E pra todos os produtos, todas as frutas, tem essa questão da oscilação de valor aqui. Sim. Frutas e verduras. Então, mais uma dica aí, sem ser a dica bônus, fica de olho nos tempos das frutas específicas. Gente, se vocês escutarem... A fruta da estação, né? Que eles falam aqui, né? Se vocês escutarem som de criança, né? Pra quem acompanha a gente, a gente tem 3 crianças e eles estão ali na sala brincar, a brincar. Então, faz parte, hein? Pode sair alguns ruídos aí, ao fundo. Faz parte. E aí, continuando aqui, a gente vai falar também sobre o gasto com telefone, internet e TV. Televisão, isso. Eu não achei caro, não. Você achou, meu bem? Não, assim, mais ou menos, né? É barato também. Não é caro, mas o dinheiro é barato. É mais ou menos, é relativo. Mas, assim, é um... O que a gente tem aqui em casa é uma empresa que traz, assim, um produto bom. Um pacote, né? Um pacote. Ele chama Plafon. Isso. Um pacote aqui. Então, assim, tá nos satisfazendo o que tá nos atendendo aqui e... É mais ou menos, eu não acho muito barato. E aí que acontece, a dica que a gente dá é o seguinte, quando você abre um plafão aqui, que já vem tudo isso... A dica bônus? Não, ainda não. Ah, tá bom. Internet, telefone, TV, você assina um contrato de dois anos. Isso. Tá? Fica de olho nisso daí. É importante. Assina o contrato numa boa, mas lembre-se que se você pedir pra alterar pra mais o seu plafão... Ou vá menos. ...o seu pacote, aí você vai contar a partir daquela data de alteração pra frente dos seus dois anos. Sidelidade com a empresa. Sidelidade com a empresa. Então, com aquele plano, você não pode trocar. Isso. Fica atento com isso daí. Então, escolha muito bem, planeje, faz um bom planejamento pra poder escolher a coisa certa que vai te agradar. Ah, mas e se eu quiser sair do plano? O que que faz? Aí você paga uma multa, paga aquele relativamente... Não é uma multa, você vai ter que pagar aquele restante do contrato todinho, pra depois você conseguir sair desse contrato. Exatamente. Então, fica de olho nisso daí. Tem que pagar o restante do valor, né? Sim, sim. Que falta pra alterar os dois anos. Porque você tem fidelidade com aquele plano ali. E vou dar uma dica aqui, o nosso plano é o mais em conta que tem e atende. todas as nossas expectativas. Então, cuidado com as ofertas que aparecem, porque de repente o básico te satisfaz. Isso. Exatamente. E aí, dica, bônus... Dica, bônus... Dica, bônus... Dica, bônus... Dica, bônus... Dica, bônus... A dica, bônus que a gente tem pra dar pra vocês sobre custo de vida aqui na Madeira, que pode auxiliar quem quer morar aqui, é... Faça cartão aí de supermercado, de lojas, tá? Por exemplo, os supermercados... Farmácia, né? De farmácia também a gente tem, porque você vai acumulando desconto ou algum benefício, tipo abastecimento num posto de combustível. Isso. Você abastecer com o cartão de uma certa empresa aqui também, de banco, a gente não pode falar o nome aqui, você tem desconto com combustível, né? Sim, no ato mesmo. No ato. Você compra com aquele cartão, você tem desconto, depende do posto, e eles te dão desconto, o supermercado, eles dão desconto, ou então eles acumulam algum tipo de bônus pra você comprar outra coisa, usar depois. Então, se te oferecerem pra fazer o cartão, faça sim, porque ele te ajuda muito com desconto, né? Compras para casa. Pra quem quer gastar, menos, né? Pra quem quer economizar, faça. É, pra quem quer economizar... Quem não importa, deixa de ver o ir. Não precisa fazer o cartão. É, sim mesmo. Tá bem? Gente, então é essa nossa experiência aí com custos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre custos, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Isso. Compartilhe nossos vídeos, né? Ativa o sininho aí pra ficar sempre por dentro das novidades quando a gente postar um vídeo novo, tá bom? Isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.